é isso aí povo é como eu disse no outro vídeo deu errado aí é a gente está fazendo aqui o o portão a porteira né a porteira da chaca deus é fiel e a gente vai batalhar aqui né durante uns tempos aí vai mostrando para vocês cada etapa aí tem muita coisa para fazer tem portão para fazer tem planta para plantar em volta aqui tem a casa para furar os buracos ainda tem uns coqueiros para colocar ali vai um coqueiro lá vai outro coqueiro aqui então tem coisa para fazer e nós vamos fazer nós vamos começar com esse buraco aqui o ateu e desateu já foi feito vamos mexer na rampa depois também e isso aí gente deus vai dando força e a gente vai cair para dentro depois a gente fala mais então minha gente estou fechando aqui agora por enquanto é essa circo aqui fecha mesmo a tronqueira a gente já marcou furamos buraco aqui aqui vai ficar um coqueiro ali vai ficar outro coqueiro de entrada aqui é o é o a estaca que vai ser da do portão aqui a outra estaca para fazer também o portão e aqui gente vem comigo vem comigo vem comigo nós marcamos a gente vai fazer um dente aqui já esquematizado e o resto é surpresa não vou contar não vocês vão ver depois e é isso aí o espaço é isso aí estou feliz demais estou feliz demais hoje eu estou hoje eu estou que estou todo hoje eu estou todo todo estou muito satisfeito graças a Deus Deus é muito bom e o resto virá em nome de Jesus a gente vai fazer tudo vamos vir pra cá e vamos pôr o pau pra moer e é isso aí galera vou acabar de fechar ali pra nós ir embora amanhã nós devemos estar de volta aqui pra plantar algumas coisas ganhou as mandioca ali vou plantar e aí a gente filma mais de acordo com a gente for mexendo aqui a gente vai filmando tá bom galera abraço Deus abençoe então povo abençoado nós estamos aqui no outro dia domingão a gente está aqui pegando pesado hoje a gente veio aqui pra plantar algumas plantinhas nós estamos plantando está aqui minha mãe minha mãe guerreira aí está ali minha tia Pedro o Cauã está filmando nós estamos plantando arupo nobe quem conhece arupo nobe acho que é arupo nobe minha arupo nobe alguma coisa aí quem não souber comenta aí o nome desse negócio a gente vai plantar fora fora na cerca aqui é pra fechar depois virar uma cerca viva mas uma cerca viva comestível um trem que vai tampar a visão e você pode comer ele tem uma proteína muito boa tem mais proteína do que a carne de boi então entra quente nesse negócio não é bom nós vamos plantar uma mandioca ali também depois vamos plantar um mamão vamos plantar o que mais quiabo quiabo maçã não maçã só depois a semente de hoje é hoje é verdade uma leira de batata e cana que nós vamos plantar hoje aí é isso aí depois a gente vai estar filmando mais um pouquinho então vamos ter que varar isso aqui até lá embaixo opa então agora a gente está plantando a cana vou plantar a cana na parte de baixo e vou plantar a mandioca na parte de cima e é isso aí vamos ver acontecendo então meu povo nós está aí de novo de novo mais uma vez na chaca Deus é fiel e a gente está trabalhando a gente vai fazer um dente aqui para construir algo que está na nossa mente a gente não vai contar não está na nossa mente vai ficar na mente até surpresa surpresa aí eu resolvi filmar para ter noção do que a gente está pegando aqui uma chibanca boa e aqui a gente vai desse jeito devagarzinho a terra não está ajudando muito por causa do pecado de Adão a terra virou isso aí lembra da Eva não ajuda não e nós estamos descendo ripa ela está bem dura precisando de uma chuvinha para Deus dar força para nós para nós meter bronca você que quiser ajudar nós pegar na chibanca um enxadão na enxada se quiser me dar umas frutas também eu aceito abençoar entendeu vocês aí sentindo o coração dar umas frutinhas uns coqueiros está pegando o biomo lá atrás então olha lá tem uma visão linda lá do monte do biomo a qual a gente ainda vai acampar lá ainda já foi né essa é dívida mas já subiu só que nós ainda não acampou não a gente já subiu lá para acampar ainda mas a gente está agarrado agora fazendo obra aqui está meio complicado mas a gente vai então é isso aí galera e vamos de cima vem comigo vem comigo e aí e aí Obrigado.